Ouvir 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 E他們 Euienieref is Osweiro Ouvir Ouvir As Ouvir Ouvir Scheon Ei, que estamos na sua boca Ai, já quero entrar Eu tô aqui do meu lado E quem sabe eu vou Alô, Tiago, Jorge 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 E meu piame não quer mais voltar Ainda que eu sei que a minha parecida Quero tocar com mim E não quero assumir E sei que está na vontade Ainda que eu sei que a minha parecida Ainda que eu sei que a minha parecida Quero tocar com mim E não quero assumir E sei que está na vontade Ainda que eu sei que a minha parecida E ninguém sabendo Meu amigo, a Renata Rodrigues É da Natana Era uma dança agora da Natana O que é vai? O que é vai? Ainda que eu sei que a minha parecida